O que é importante trazer cá a Ministra das Finanças para dar um impulso a esses jovens? Bom, o que é importante é trazer a mensagem, dois tipos de mensagem. Por um lado, a mensagem de que Portugal não pode voltar atrás ao tempo da banca rota, ao tempo das crises, tem que seguir em frente com o passo de escolha, com o Primeiro-Ministro e com esperança para a juventude. E, por outro lado, também porque aqui em São Jorge, que é uma ilha muitas vezes mais esquecida, tem que ter a oportunidade também não só de ouvir pessoas do quilhado da Ministra, a Lisboa Boquerque, mas especialmente também ela própria e governantes nacionais têm que conhecer a realidade de ilhas como São Jorge, esta dupla insularidade que aqui se vive. E, nesse aspecto, acho que também foi muito enriquecedor para a própria Ministra vir aqui. E, digamos que, desta forma, os orçenses ficam felizes e a Ministra Maria Lúcia Boquerque também, e ambos enriquecidos. Sra. Ministra, é importante esse impulso que vai trazer aqui a esses jovens socialdemocratas? Eu espero que sim. Terá de lhes perguntar a eles se eles acharam importante, mas eu espero que sim. Sim, exatamente. Dá logo outro nome ao evento, dá outra elevação. É uma maneira de levar mais longe e também é bom, porque ela ouviu as nossas preces, as preces dos assurionos, e esperamos que ela saia de cá com novas ideias e com uma mentalidade, ou seja, preparada para ajudar também os assurionos, nomeadamente o pessoal da ilha de São Jorge, que na pessoa do Sr. Pedroço, que falou muito bem, e acho que se expressou muito bem em relação a isso. Acho que estes eventos para juntar os jovens, para os mobilizar para a política e para olharem para estas matérias, acho muito importante, e é com muito gosto que estou aqui, que aceitei o convite para cá vir. Espero que eles tenham achado importante, eu gostei muito e foi muito bem recebida. Foi tudo ótimo, só tenho pena é que seja tudo muito a correr, mas a agenda é apertada, mas fiquei com vontade de voltar. Foi um prazer também, Taga, de saber e de falar consigo. Muito obrigada. Convite à Ministra das Finanças, foi fácil trazer cá a Ministra? O PSD Nacional tem sempre facilidade com o PSD Açores e com o JSD, e tenta sempre colaborar da maneira que pode, da melhor forma, cooperar com o PSD Açores. Por isso, fizeram um grande esforço, mas correu bem e facilitam sempre que podem. também, de nossas atividades a nível regional. Foi um prazer acrescido termos a presença da Senhora Ministra de Estado das Finanças, que veio apresentar algumas das propostas para o futuro do país, e que neste momento já se aparecem alguns resultados positivos para este país, que passou por uma crise muito difícil e também que nos atingiu aqui na região dos Açores. Esta intervenção da Senhora Ministra especificou exatamente o trabalho que tem vindo a ser feito, que tem sido um trabalho árduo e persistente, com muita responsabilidade e muita dificuldade, e que certamente no futuro nos trará bons proveitos e nos beneficiará a todos, portugueses e açorianos inclusive.